Tem muitas pessoas que definitivamente não acreditam no descanso para a sua recuperação. E não é só o descanso do treino, não. É o descanso de tudo. Quando poderiam estar relaxando, caminhar ao ar livre, desligar um pouco do seu celular, ler um bom livro, como esse aqui fantástico de Guita ou Gate, como queira pronunciar, preferem continuar fazendo as mesmas coisas que fazem o tempo inteiro e não conseguem descansar. Em treinamento, a situação não se diferencia. O atleta normalmente não acredita no descanso. Ele acha que se ele estiver descansando, ele está perdendo aquilo que conquistou em termos de performance, em termos da sua massa muscular. No entanto, é mais do que sabido que é no descanso que você consegue absorver o fruto do seu esforço e do seu treinamento. Com relação a esses intervalos de repouso, quando acionar e reacionar o mesmo grupamento muscular, isso vai depender de uma série de fatores. O principal deles é a sua identidade, é a sua individualidade. Cada indivíduo absorve o treino em um tempo diferente do outro. Se você treina a falha total, ou digamos a falha, a verdadeira falha, se você realmente souber o que é isso, se souber experimentar a falha, o intervalo de pelo menos 72 horas entre ativação e reativação do mesmo grupamento muscular. Mas isso também vai depender de qual grupamento muscular você está trabalhando. Se for um grupamento muscular maior, é provável que você necessite um pouco mais de tempo, como por exemplo, dorsal, peitoral e pernas, principalmente. Se é um grupamento muscular melhor, como bíceps, tríceps e ombro, ou mesmo a panturrilha, isso também vai depender da natureza, do tipo e subtipo de fibra muscular predominante em cada um desses grupamentos, pode ser que esse intervalo seja um pouco menor. Eu digo, para quem treina a falha, se você treina de forma submáxima, você pode fazer o mesmo exercício todo dia. treina igual a boneca Barbie, pode treinar todo dia, que realmente a necessidade da supercompensação não é tão dilatada assim. Porém, mesmo compreendendo esse intervalo, e diga-se de passagem, se você treinar com um metro de intensidade total, pelo menos na maior parte do tempo, não em todo o tempo, porque o treinamento também é periodizado no metro de intensidade total, para grandes grupamentos musculares, você vai necessitar de um intervalo que vai variar de cinco a oito dias, estando em fase avançada. Eu digo assim, se você treina um grupamento muscular hoje, e consegue treinar no intervalo inferior a cinco dias, por exemplo, perna, quer dizer que o treino anterior foi uma porcaria, ponto final. Deu para entender a sagacidade do negócio? Não é incomum para atletas que treinam conosco, passado uma semana, precisa lá um dia ou dois dias a mais de descanso para completar a recuperação, é lógico. Fica bem, tem gente que faz questão de deturpar aquilo que eu falo. Faz questão de deturpar. Tem gente que mistura falha total com massacre. Outro dia apareceu um cidadão aí, me colocando uma questão. Ah, sempre acompanhei as metodologias e os ensinamentos do senhor, até que descobri a tal da mecanotransdução. Isso aí ficou na memória dele, mal sabe o que é mecanotransdução, não conhece sequer o processo químico de tradução, que promove as sinalizações para hipertrofia, e coloca isso na sua cabeça como um mantra e associa isso às tais das repetições de reserva como se fosse possível para um ser consciente ou autoconsciente contar as repetições de reserva. Nunca falhou na vida, né? Fica colocando essas teorias bobas aí, que são muito mal compreendidas e aplicadas na própria leitura dos artigos científicos, né? Agora, por falar em descanso, em repouso, meu amigo, aproveite o seu repouso, aproveite o seu descanso para esnovecer, tá? Aproveite para levar a sua namorada ou seu namorado ao cinema, tá? Para passear ao ar livre, fazer alguma coisa diferente, e principalmente ler um bom livro. E de preferência, fora os seus estudos normais que devem acontecer, ler um bom livro fora desse espectrum do treino, da dieta, dos ergogênicos, né? Leia poesia, leia literatura, leia ciência, leia outras coisas fora dessa esfera, para que você tenha uma diversificação melhor de conhecimentos, para que quando você voltar àquilo que você se aplica, você voltar de uma forma mais clara para melhorar a sua compreensão. Muitas pessoas, ah, como é que o professor parece ser tão inteligente? Inteligência é porcaria nenhuma, eu apenas leio, e leio bastante, tá? Por exemplo, nesse livro aqui, ó, de Gitter, ou Goethe, como você preferir, é um clássico da literatura alemã, O Sofrimento do Jovem Werder, tá? Esse livro aqui é fantástico, mas deve ser lido com um certo cuidado. Aqui, neste livro, já que é um diário, no dia 17 de maio, o que que o protagonista escreve? Presta atenção. Boa parte das pessoas passa seus dias trabalhando para viver, e o pouquinho de tempo livre que lhe resta, pesa-lhe tanto, que busca todos os meios possíveis para livrar-se dele. Ó, destino dos homens. Gitter, século, início do século XVIII. Que dirá nos dias de hoje? Aproveite bem o seu tempo. Aproveite maravilhosamente o seu tempo, e aproveite espetacularmente o tempo livre que você tem para diversificar, para esnuvear e absorver outras culturas, respirar o ar livre, ir para o campo, ir para o cinema, e ler um bom livro. Forte abraço a todos. Tchau.